Oi, aqui é a Duda e vocês estão no Japa Duda e hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente. Hoje, como eu parei de fazer vídeo todos os dias, por tristeza isso, eu decidi fazer uma homenagem a vocês com uma música. Então, a música pra vocês hoje, que eu me esforcei tanto pra aprender, é Pão Quentinho. Então, escutem e apreciem. Vamos ver se eu sei. Súper, súper. Nem sei mais se eu sei que cantar. Acertei! Onde não, onde não, onde não? Obrigada, obrigada, obrigada. Se vocês gostaram, comenta aí se vocês querem me ouvir tocando flauta mais vezes. E se vocês gostarem muito e pedirem pra me tocar flauta pelo menos uma pessoa, eu volto e canto alguma coisa mais desafiadora. Tipo, parabéns pra você, tá bom? Então, deixa o like aí, pelo esforço e a homenagem que eu fiz pra vocês. É, pessoal. Ai, como eu amo vocês. E se inscreva aí. E é isso aí, a gente se vê por aí. Eu fico por aqui, vocês por aí. E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau!